O livro se chama O Indomável, é a biografia de João Carlos Martins, pianista e hoje maestro, um personagem que percorre uma vida repleta de dores, inclusive físicas, por conta da doença que ele tem, distonia focal, uma doença rara, sem cura e que percorre a vida inteira dele. E o que eu tentei fazer no livro é justamente aproveitar esse personagem para também contar a história da sociedade, mas também a história da arte, principalmente da música, na segunda parte do século XX. E aí um dos episódios é o encontro dele, ainda muito jovem, com o Villa-Lobos. Ele toca uma peça de Villa-Lobos para o próprio compositor e, de repente, num trecho da composição, ele muda a dinâmica da música. E o professor de piano, João Carlos Martins, o José Filias, leva um susto e dá um grito, basicamente. O que é isso, moleque? Olha o compositor aqui, como é que você faz isso? E o Villa-Lobos para o professor, manda o professor parar, fala para ele continuar e chegar até o final. Enquanto chega até o final, o próprio Villa-Lobos diz para ele, olha, menino, você é muito ousado, mas ficou bem melhor do jeito que você tocou. Um dos pontos centrais do livro, inclusive há um capítulo específico sobre isso, é a relação entre o João e o Johan, o Johan e o Sebastian Bach. Tem um episódio de um concerto nos Estados Unidos em que uma parte, claro, menor do teatro, sai do teatro e pede o dinheiro de volta, porque aquilo ali não era Bach. que eles estavam ouvindo, quem ficou foi ao delírio no final. Então você tem todas essas histórias que revelam um pouco desse personagem. Como eu achei que eu queria contar a minha vida com meus erros e com meus acertos pela primeira vez, prefiro falar com um grande jornalista e escritor, que é o Jamil Sade, e é um jornalista também investigativo, eu falei, se eu falo com ele, ele vai checar tudo o que eu falar. E ele acabou fazendo do livro uma poesia, na minha opinião. Quando eu recebia cada capítulo e eu li as últimas frases, eu ficava com lágrima nos olhos. Então, eu acho que é um poema sinfônico esse livro, entende? E aí E aí E aí E aí E aí E aí